E que eu desapareço, meu Deus, oh maravilha Me perguntaram quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olham e dizem que eu não estou preparado Me olham e julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto, meu Deus, senti o frio e o calor Renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei Para chegar até aqui Por esse ponto me critique Pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista Não sou Não sou celebridade Não, não Não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista Não sou, não sou celebridade Não, não Não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto E importa que ele cresça Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa a Jesus Aqui pode passar Passa a Jesus Passa a Jesus Passa a Jesus Passa a Jesus Aqui pode passar Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando ali, ele tá passando lá Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, eu sou melhor nem o mais certo Importa que ele cresça, mas tudo lá no deserto Importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Eu sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode passar, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Passa, 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 passa a bala Já tá a risa, passa Jesus Passa, passa Jesus O meu Deus do céu pode passar Passa, Jesus Jesus pode passar Passa, Jesus Passa, Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Pode passar, Jesus, Jesus não bateu Jesus pode passar Aleluia, aleluia 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 Aleluia, glória a Deus